Hoje a gente vai fazer musculação Alcanhar no chão, amortece e abdução Minha personal é muito tecnológica, né? Vou fazer agora Olha quem veio treinar Tô amando esse tênis que eu comprei Muito quente, só de entrar Eu já tô tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Bom dia, começando mais um vlog pra vocês Só que esse vai ser um vlog diferente Vai ser um vlog da minha semana De treinos e de alimentação também Então eu vou mostrar mais focado nisso pra vocês Quais vão ser os meus treinos da semana Que dias que eu treino O que eu tô comendo esses dias Pra vocês acompanharem um pouquinho Uma vibe do diário Que eu fazia diário da dieta Só que vai ser um diário de treino Da semana Só pra vocês acompanharem um pouquinho Eu tava viajando até semana passada Então deu uma bagunçada Não tava treinando tão certinho Mas essa semana, ao que tudo indica na minha agenda Eu vou treinar direitinho Tudo certinho Então bora lá Hoje é segunda-feira, 8 horas da manhã Tô descendo pra encontrar com a Kelly Na academia do meu prédio A Kelly é minha personal De muitos anos Pra quem já me acompanha Já conhece ela há muito tempo E hoje a gente vai fazer musculação Porque ontem a gente correu 12km no domingo E aí eu tô quebrada Eu falei, não, hoje tem que ser só musculação Porque não dá pra correr nada Então começa por aí Eu só tomei água agora de manhã E tomei meu pré-treino Depois eu mostro o que é meu pré-treino Meu endócrino que me passa Formulado, tal, tal, tal Então só tomei meu pré-treino E pra musculação eu não gosto de comer nada antes Porque senão durante a musculação me dá enjoo Mas antes de correr Normalmente eu como alguma coisa Então bora pra musculação Coloquei meu lookinho de treino Vou mostrar pra vocês Ó meu lookinho de treino Esses shortinhos da... Esse aqui é da Nike Ele nem é de treino Porque ele é um tecido normalzinho Não é aqueles tecidos dry fit E eu passei o dia inteiro com ele Dormi com ele ontem Falei, vou com ele hoje Aí eu coloquei esse top Que não tem nenhuma sustentação Mas academia, beleza Não dá pra usar ele pra correr Ele é da Victoria's Secrets Bem confortável Aí o meu relógio da Garmin De treino E meu tênis novo Eu testei ele ontem E amei Da Nike Que é o React Epic React Flight Night Que eu comprei na viagem E é isso Cabelo eu vou solto Pra fazer uma fotinho com aquela E depois eu faço um coque Bora lá Tô judiando de Fabi Estamos fazendo treino de bens Para corredoras Que ela é uma maratonista internacional E estamos treinando Para uma meia maratona A mamãe está on Gente, essas bens são muito powers Não tem ideia 473 472 Olha o fome Vamos acompanhar no chão Amorza essa vibração Ai, voltei do treino E agora eu vou tomar meu pós-treino Mas deixa eu mostrar pra vocês Eu tomo pré-treino, formulado O que tem no meu pré-treino? Teacrine, cafeína L-taurina E panax ginseng Formulado, né? Então esse é meu pré-treino E meu pós-treino que eu vou tomar agora Tem Turkstone Vitamina B1 Zedoaria QSP Coenzina Q10 Arginina, ácido fólico E cianotiz... Vaga Pode estar abreviado, tá? Tá escrito aqui na minha fórmula Fora isso, eu tomo Vitamina D D3 5000 UI Pra imunidade E eu tomo também pra imunidade Um formulado que chama Imuno TF Eu que pedi esse de imunidade Então eu tomo esse Isso é o que eu tomo de suplementação Ao longo do dia Aí eu comprei na viagem também pra tomar Vitamina C Em gominhas Então duas gominhas De vitamina C Porque eu não tinha vitamina C Só vitamina D Aí é isso que eu tomo Pré-treino, pós-treino Vitamina D Imuno TF E vitamina C Esses são os meus Remedinhos Vitaminas Suplementos Do dia a dia Então é isso Eu tomo Que é o formulado Pelo meu endócrino, né? E aí eu não tô falando As quantidades pra vocês Gramatura das coisas Porque é formulado Pra mim Mas eu tô falando Só as substâncias, né? Então eu vou tomar o meu pós-treino E os outros dois Minhas vitaminas Eu só tomei o pré-treino Antes de treinar Não tomei o resto E o que eu vou comer? Porque não tem banana Eu não tô afim de comer ovo Olha o que a Landinha Trouxe Bolo Um pré-treino Um pós-treino Erradíssimo Erradíssimo Mas, gente Faz mais de um mês Que eu não como um bolo dela Como resistir a isso? Acho que vai ser Meu pós-treino de hoje Nossa, já vou comer Ser errado na segunda-feira Mas é só Ó Só um pedacinho Só um pedacinho Depois a gente come direitinho Ah, eu tenho que tomar o Whey É que, gente Eu tô tanto tempo Sem tomar direito Porque eu fui viajar E não levei o Whey, né? Aí eu não tomei Que eu esqueci Então pós-treino Eu tomo o Whey Esse aqui Eu lembro que tomava E aí eu tô tomando o mesmo Que é da Option Nutrition Então Whey Um scoop de Whey E aí de tarde Eu tomo de novo Um scoop de Whey Com creatina Vamos ver se eu lembro Porque eu nunca lembro De tomar esse da tarde Mas pós-treino Tem que tomar, né? Então eu vou fazer Meu scoop de Whey agora E tomar com as minhas vitaminas Pensando bem Eu não vou comer esse bolo agora não Porque eu vou tomar Whey Aí não vai rolar Não é uma combinação boa Deixa pra depois do almoço Pra hora que der uma Montadezinha Pra ser logo cedo Então eu vou fazer meu Whey aqui Ó Minha coqueteleira Com água geladinha E Eu tô com uma mão só E um scoop De Whey Agora é só mexer e tomar Falar Nossa Amo tomar Whey Mentira Tomo porque tem que tomar Mas também não é Coim não Esse aqui ele é de baunilha Baunilha Ice Cream Flavor Sabor de sorveço de baunilha E eu tomo com água Não tomo com leite não Eu não gosto de leite Tomar leite Leite puro Leite puro A chocolatada Eu não gosto Então Eu tomo só ele E eu não ponho muita água Não que é pra Tomar logo E é isso Uma coisa que eu não consigo fazer Gente É tomar As minhas vitaminas Com Whey Me dá ânsia Então eu primeiro tomo com água Juro Não sei porquê Acho que é porque Eu já não gosto muito disso aqui Então Eu tomo a vitamina direto com a água E aí depois eu tomo Whey Porque eu tava achando Que eu tava ficando enjoada do Whey Mas aí eu descobri Que era só quando eu tomava Tentava engolir uma cápsula Sabe Muito doido Muito doido Mas enfim Ah e assim gente Só pra deixar claro Tá Eu não faço nenhuma dieta Então isso aqui não é um vlog De diário da dieta Eu não vou mostrar pra vocês Como é ter a melhor alimentação do mundo Porque não é a minha realidade O que eu faço apenas É tentar ter equilíbrio Tá Então não é uma alimentação Regrada 100% saudável 100% Não Então eu tô mostrando a minha realidade pra vocês De treinos E vou mostrar de alimentação também Eu tento encontrar o equilíbrio Dentro do possível Dentro da semana Dentro da rotina Então por exemplo Na viagem Eu comi sim Coisas que eu tava afim de comer Mas eu tentei De certa forma Equilibrar Então quando eu comia um hambúrguer Que eu tava afim de comer Eu não comia batata frita Eu evitei ao máximo doces Durante a viagem Sobremesa Eu comia assim Conto nos dedos Os doces que eu comi na viagem Coisa que normalmente Não era assim Eu comia desenfreado Então eu só tentei equilibrar Só tentei segurar um pouco aqui Soltar um pouco ali Uns dias Em vez de comer besteira Comer comida Porque é o que dá pra manter na vida Tipo Dieta você faz por um período Mais equilibrar Ter uma alimentação mais equilibrada É pra vida toda Então Hoje O que eu faço é isso Eu tento manter Uma alimentação mais equilibrada Mas Me dou o direito De comer algumas coisas De vez em quando Como por exemplo Esse bolo Que eu tava com vontade Há muito tempo E eu vou comer Em algum momento hoje Hora do almoço Por aqui Olha o meu pratinho Arroz, feijão Pratinho não Não, pratão Arroz, feijão Carne moída E aí A Landinha fez esse macarrão Pra Gigi Aí eu falei Ah, vou pegar só um pouquinho Ali, olha Só pra ver como que tá Só um pouquinho Pra complementar meu prato Então esse é meu prato de hoje A gente não tem salada Não tem nada Porque a gente Ainda não fez mercado Aí não Quer dizer Fez mercado hoje Mas ainda não cozinhou nada Então essa É a comidinha Mas não como muita salada Todo dia não, né Só quando tá calor Falei que eu ia comer o bolo E eu vou Ó, final da tarde já Eu confesso que eu já comi Um pedaço Durante uma reunião Uma caixinha dessa aqui, ó De chocolate E aí eu descobri Eu ia comer só um Só que eu descobri Que tem de cenoura também Ele é recheado Então Vou ter que comer Um de cenoura Duas fatias de bolo hoje E agora a noite Partiu o balé Tô indo assim, ó Vou pôr a sapatilha Hoje eu vou de shortinho Tá calor Tô indohy Tô indo Se inscreva no canal. A aula de balé finalizada, ó. Uma horinha de aula e 414 calorias. O ritmo médio tá 134 porque no começo da aula, que é a parte da barra, é bem mais levinho, sabe? Aí no final que pula, que não sei o que é que o bicho pega. E aí no final que as calorias vão lá pra cima, ó, 414. De hoje tá feito. Eu já tô deitada na cama, mas eu esqueci de vir falar. Gente, eu cheguei do balé e eu não jantei. Porque assim, normalmente eu janto antes de ir pro balé. Eu vou pro balé, meu balé é às 8. Eu janto tipo antes, porque eu almoço meio-dia, janto umas 18 horas. Junto com a janta da Gigi. E aí depois eu vou pro balé e tal. Se eu como alguma coisa na volta, é alguma coisinha assim. Só que hoje eu almocei tarde. Então, eu não tinha que entrar com fome. E eu comi o bolo, né? Dois bolos. Então, o bolo foi a minha janta. Porque aí eu voltei do balé meio assim, por causa do bolo. Tomei só um suco de laranja que a Gigi não terminou de tomar. E é isso. Não quis comer. Porque, né? Já comi muito com os bolos. Os bolos. E mais uma vez, eu falo que eu nunca lembro de tomar o whey da tarde com a glutamina. Nunca lembro. Nunca lembro. E hoje não foi diferente. Esqueci. E aí, comi bolo, né? Não, mas é que o bolo eu já ia comer mesmo. Porque a Landinha trouxe pra gente. Aí não dá pra fazer satisfeita, entendeu? Mas agora acabou. O Leandro também já comeu. E é isso. Vou dormir que amanhã cedinho tem treino. E, gente, já lembrei uma coisa que eu ia falar pra vocês do balé. Eu faço balé de segunda e quarta à noite. E, assim, todo dia que eu tenho que ir pro balé, eu penso... Acho que eu não vou hoje. Hoje, principalmente, eu pensei isso. Por quê? Mas vamos de modo geral. Porque normalmente eu penso isso. É um horário que eu não gosto. Eu não gosto de treinar à noite, gente. À noite eu só queria, né? Relaxar, dormir, assistir uma série. Então, não gosto de treinar à noite. Querendo ou não, é um deslocamento. Eu levo uns 15, 20. 15 a 20 minutos. Pra chegar lá. É perto. Pra quem mora em São Paulo, é pertíssimo. Porque eu não pego trânsito nenhum nesse horário e tal. Mas é a noite. Para o carro na rua. É meio tenso, assim. Eu fico meio... Eu queria muito que o balé fosse de manhã. Muito, muito. Porque aí eu trocava dois dias de treino por dois dias de balé, sabe? Mas não tem. Não tem essa opção. Até tinha uma opção aqui na região. Só que aí fechou a academia. E existe essa opção de, tipo, em outras regiões de São Paulo. Mas aí vai ser longe. Aí eu vou pegar trânsito. Aí não vai fazer sentido. Mas se esse que eu faço tivesse de manhã, ia ser perfeito. Mas, enfim, não tem. E é isso. Então, toda vez eu penso isso. Aí, fora isso, normalmente eu tô cansada. Porque eu já treinei, né? E também é o horário, tipo, às oito. É o horário que a Gigi tá indo dormir. Hoje não foi o caso. Porque ela ainda tá desregulada após viagem, assim. Mas é o horário, normalmente, que ela tá indo dormir. Então, o horário que eu faço é ela dormir. Aí eu tenho que sair, tipo, antes dela dormir. É ruim. Enfim. Então, eu sempre penso em faltar. E hoje, eu tô muito dolorida da corrida do domingo. E da musculação, né? Do treino de elástico de hoje de manhã. Minhas pernas, nossa senhora, tá muito dolorida. Aí eu falei, meu Deus, eu vou treinar balé com o quê? Vou tirar força da onde? E fora que a Gigi ainda não tá 100% e tal, né? Da gripe. Aí eu também fiquei, tipo, acho que eu não vou. Vou ficar com ela e tal. Mas aí ela tava dormindo. Ela e o Lê. De cochilo da tarde. Super tarde, né? Sete horas da noite. Aí eu falei, ah, vou ficar aqui pra ela ficar dormindo? Eu vou, né? Aí fui. Na força do ódio. Mas depois que eu chego lá, eu amo, gente. Eu amo. Eu faço aula, eu saio de lá feliz. Não só pela atividade física em si, né? Pelo gasto de caloria em si. Mas porque é uma coisa que eu gosto muito. Que me dá prazer. Que eu consigo desligar a cabeça de todo o resto, sabe? Então, eu gosto bastante. O pior é o horário. É o pior. Mas é isso. Porque eu tava focada ali, resolvendo um negócio de planilha, de não sei o quê. Aí eu falei, nossa, se eu não for agora, eu não vou chegar a tempo. Aí eu paro e vou. Então, eu prefiro treinar de manhã que eu acordo, treino. E depois eu vou fazer as minhas coisas. Não atrapalha, sabe, meu dia? Mas, enfim. Só desabafando mesmo. Porque é bem realidade. Eu penso em não ir toda vez. Toda vez. Eu fico, ó, acho que hoje eu vou faltar. Mas eu vou, né? Porque eu já acabo faltando bastante por viagem. Aí tem evento. Às vezes, tipo, o balé é só de segunda e quarta. Então, se tem um evento ou na segunda ou na quarta, eu já perco a aula, né? Por ser a noite. Aí a gente fica doente. Aí eu não vou. Enfim. Então, quando dá pra ir, eu tenho que ir. Não posso ficar arranjando desculpa. Ai, ai. Bom, é isso. Vou mimir que amanhã tem mais. Bom dia pra quem acordou atrasada. Falta 20 minutos pra eu sair pra treinar. Meu cabelo, literalmente, levantando a mão. Hora de escolher meu lookinho. Eu normalmente começo escolhendo pela parte de baixo. Tem muita coisa lavando ainda da viagem. Então, não tem tantas coisas disponíveis. Mas vamos ver se tem uns shorts que eu gosto. Tem a bermudinha. E... Ai, quero testar esse top. Victoria's Secret. Vou testar ele agora. E... Camisetinha. Vou pegar uma preta. Deixa eu ver se é isso aqui. Pronto. Ai, falta o tênis. Vamos ver. Acho que hoje eu vou com esse tênis. Esse eu já testei. Dois da viagem. Falta testar esse. Quer dizer, isso eu usei lá na esteira. Mas não é igual usar na rua, né? Então, vamos de tênis. Bom, agora já tô de cabelo preso. E a gente vai ir pra rua hoje. Treinar, correr, caminhar. Não sei o que a gente vai fazer. Porque eu não tenho forças. Mas, é... Eu passo protetor solar, né? Confesso que quando eu vou pra academia, dentro do prédio, eu não passo. Eu só desço, passo, volto. E é lógico que eu passo protetor solar pro resto do meu dia. Mas, logo de manhã, sem quando eu só vou pra academia, não. Mas, pra rua, sempre. Não saio na rua sem protetor solar. Então, eu vou passar aqui. Eu gosto bastante desse da Shiseido. Pra treinar. Um bastão. Ele tem proteção 50. Eu usei ele, inclusive, na corrida do final de semana. Ele é bem power. Não escorrega e tal. Mas, hoje, eu vou usar outro. Eu gosto dos bastõezinhos da Adikos, também. Gosto bastante desses. E tem os com cor. Eu uso cor, eu não tô a fim de fazer uma make no dia a dia, assim. Uso muito. Inclusive, acho que tá lá no outro banheiro. Tá no banheiro da sala. O laranjinha. Esses daqui da Nivea. O Triple Protect. E aí, o laranjinha, ele é Oil Control. Esse daqui é pra deixar a pele glow. Mas, o outro é pra peles oleosas. Uso esse bastante, também. Então, tipo, esses são os que eu mais uso pra treino. Só que eu comprei na viagem. Esse aqui da Neutrodina. Ultra Shear Dry Touch Toxico. Eu usei ele na viagem, uns 2, 3 dias, assim, que a gente saiu. E aí, eu vou usar pra testar. Então, hoje, eu vou passar ele. Proteção 55. O protetor solar é o que eu mais tenho. Eu ainda tenho aqui uns da Coreia, que eu uso de vez em quando também. Tá acabando, mas não fico sem o protetor todo dia. Todo dia, pra treinar, antes da make. Só não uso antes da academia. Porque quando eu treino na academia, no meu prédio, eu acordo mais em cima da hora, sabe? Tipo, só acorda, me troca e vou. Quer dizer, quando a gente não me acorda antes disso, né? Aí, eu vou passar também aqui, ó. Tá? No colo, no pescoço. Porque senão... Ó, eu já tô mais vermelha aqui, tá vendo? Senão, eu acabo ficando vermelha aqui. E aí, eu não queimo o rosto e queimo aqui. Fica com aquelas marcas de camiseta, marca de top horroroso, né? Então, gente, tem que passar em tudo. Não é só no rosto. E esse nem é de corpo, tá? Mas eu gosto de passar normalmente o que eu passo no rosto aqui. Não sei se eu tô na praia, que eu vou passar protetor, tipo, em tudo, tudo. Porque ele não fica grudando, sabe? Ele fica sequinho. Então, eu gosto de passar normalmente o mesmo do rosto. Pro corpo. Hoje, não tá tão solto. Então, eu não vou passar nada no braço. Vamos ver se eu vou me arrepender depois. Mas não vou passar agora. Porque eu já tô atrasada, que ele já chegou. E eu comprei esse aqui pra testar. Eu usei ele no final de semana, que é um Banana Boat Sport em spray. Proteção 50. Aí, eu passei e tal, não sei o quê. E ele é, tipo, pra aguentar o suor. Ele aguentou o suor e tal. Mas o que eu não gostei dele? Ele fica branco. Você espalha e tal. E ele fica, tipo, uma camada grossa, branca. Acho que é justamente pra aguentar o suor que ele fica assim. Aí, eu... Sei lá. Não gostei muito, não. Vou testar, inclusive, da próxima vez, um outro spray da Neutrodina. Mas que não é de esporte. É normal. E aí, eu vou testar pra ver se eu sinto melhor, assim, diferença pra treino. O mundo ficou assim e partiu. Reloginho no braço. E, ó, tô levando uma garrafinha de água. Eu tenho essa bem pequenininha. Calende. Nem sei da onde eu comprei isso. Faz muito tempo. E ela fica aqui. Ai, ai. Que ele veio me buscar. Pra gente... Tá currando agora? Ai, é. Pré-treino, né? Eu tomei café da manhã, 5h30 da manhã. Pelo amor de Deus. Eu quero saber. Nossa, mas é que agora vai ficar conversando na barriga. Conversa não, gente. Pode bater a feijoada. A Kelly come batata doce na corrida e purê de batata. Bom, eu nem sei o que a gente vai fazer hoje, porque, assim... Não sobrou nada. Não sobrou nada, Kelly. Eu ia levar ela pra fazer a ladeira, mas do jeito que ela desceu a ladeira do prédio dela, eu tô deixando ela no plano. Eu falei, por que você parou aqui embaixo? 50 metros pra baixo. As pernas estão doendo. Desceu engatinhando. Se ela tivesse um skate, ela tinha descido. Não, hoje eu levantei da cama assim. Ai, meu Deus. Já levantei com dor. Eu não sei o que a gente vai fazer. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Minha personal é muito tecnológica, né? Aí, gente... Como que eu vou mostrar isso agora? Filma pra mim. Eu filmo. Como que eu vou mostrar com uma mão só? Vamos lá. O nosso treino vem direto pro relógio, ó. Então eu venho aqui em corrida. Ó, exercício de hoje. Não sei se a gente vai fazer esse aqui. Confirma, confirma. Fart leg. Pera aí, filho. Deixa eu ver o que que é. Vai ser um fart leg bem de Buenas. Aqui, ó. Vamos ver. 15 minutos de aquecimento no pace 7,48 a 9. Super rola. E 10 séries de 2 minutos de corrida no pace 5,56 a 6,25. Vou pensar no 6,25. E 2 minutos de descanso. É. Então corre 2, descansa 2. Corre 2, descansa 2. 10 pés. Super rola. É isso que a gente vai fazer? Super rola. Olha lá quem eu trouxe pra acompanhar. É o exército nos acompanhando. Estamos escoltadas. Escoltadas. Com segurança. Com segurança. Quando não é o exército, é a aeronáutica. A aeronáutica. Estamos bem. A gente é super bem escoltada, gente. Ninguém nos persegue. Então, gente. Quando eu não tô com a Kelly, é só seguir o relógio. Entendeu? Que ele mostra o treino aqui. E eu vejo tudo nos gráficos. É. Aí ela vê tudo pelos aplicativos. Então a gente usa o Garmin. Quer dizer, o relógio é Garmin, né? Então ele vai direto pro aplicativo do Garmin. Aí usa o... Treinos. Treinos. Que é onde você sobe os treinos e conecta... Nossa, é uma confusão pra fazer um conectar com o outro. Mas só tem que fazer uma vez depois. Não é não. É rapidinho. Meu Deus. É super fácil, gente. Olha, 44 anos quase que eu consegui. Não, mas é faz uma vez só, entendeu? Depois não precisa fazer mais. E tem o Strava. Isso. Porque é bacana, né? Porque às vezes você não carregou o relógio. É, e tem o Strava também. A gente usa esses três aplicativos. Mas na real, na real, eu uso só o Garmin mesmo. Então eu só chego em casa, conecto o relógio com o Garmin pra ele subir o treino e ele vai. Olha que bonitinho, que ele tá brilhando. E aí quando é treino de muscula, aí eu entro no aplicativo do treinos e o treino tá lá. Tem videozinho da Kelly. Exato. Ou tem link de alguma aula, alguma coisa assim pra eu fazer. Uma aula de mobilidade, uma aula de alongamento. Na viagem, eu fiz isso. Eu segui os treinos pelo relógio de corrida. E as aulas de miniband? Eu não fiz nenhuma. Era pra eu ter feito as aulas de miniband que você subiu no aplicativo, mas não rolou. Partiu ladeira! Corrida na ladeira! Olha, gente, 5 quilômetros. Quantas calorias? 358. Tirou leite de pedra hoje, Kelly. Se irei, eu fui, ó. Quando ela viu, acabou. Foi 15 minutos de caminhada bem leve. Não foi nem naquele ritmo. E aí depois começamos. Corre, caminha, corre, caminha. E foi. Acabou. O corpo esquentou, a bunda parou de doer. E amanhã já tava errada. Amanhã será? Não sei não. Amanhã tem braço. Treino feito, pós-treino tomado. Hoje eu só tomei o whey e as cápsulas de vitamina e o pós-treino. E não tô afim de comer nada, que eu já tô correria de trabalho, que eu já tô gravando um vídeo e tal. Mas é isso. Hora do almoço. Pratão de arroz, peijão, carne de panela com cenoura, abobrinha e batata. Dezoito horas. Alguém quis fruta, não quis jantar ainda. Acho que eu vou comer uns moranguinhos com você, hein? Ih, não fiz de tarde, mas vou fazer agora. O meu whey. Eu nunca lembro de fazer de tarde. Whey com creatina. De creatina é só um negocinho de nada. E vamos tomar, né? Acho que eu vou comer uns moranguinhos com você. Hora do jantar por aqui, eu e a minha princesinha. E ó, jantar de hoje. Arroz e feijão, mesma coisa do almoço. Carne de panela, só que nossa, no almoço eu coloquei muito no prato, gente. Eu não dei conta de comer. E batata, abobrinha. Aí eu coloquei pra ela ali também, ó. Mesma coisa. Só não peguei o brócolis pra mim, né? Fiquei com preguiça de temperar. Gente, eu não comi o meu prato todo. Não porque eu não quis, mas porque alguém quis. Ela comeu o dela, principalmente a parte de arroz e feijão. E aí eu dei o meu pra ela. Depois dependeram como eu como mais tarde. Mas acho que não vou, não vai precisar. Olha isso. Tá mudando. Vê. Uma pratada. Arroz, feijão, carninha, brócolis. Eu comeu brócolis inteiro aqui. Quer mais? Olá, quarta-feira. Olha como eu vou treinar hoje. Olá. Ah, você quer que a Mora vai também. Já vai você pro treino. Ela vai descer comigo pra academia. A Lainha vai te buscar daqui a pouco, né? Ela não tá largando. Eu falei, então vamos? Ela, vamos. Faz o Crocs e vai descer com a mamãe, né? Vamos lá com a mamãe? Então vamos. A Jaqueline tá nos esperando. Olha quem veio treinar. Ela não queria deixar a mamãe vir. Você não queria deixar a mamãe vir? Tudo bem. Ai, você seca o meu cabelo? Seca o meu cabelo. Deixa eu ver. Tá sequinho? Valeu, quis vir junto. Aí, ó, pra treinar, como que faz? Ela tá aqui com a Kelly, pegando todas as bolas da academia. E o disco de equilíbrio. E os discos de equilíbrio. Ela fica mais, mais... Ela fica assim, ó, Gigi, Gigi, assim, ó. Pra cima e pra baixo. Pra cima. É pesado falando. Não sei se eu consigo levantar. Eu. Então, deixa lá no chão, junto com as bolas. Põe aqui, ó, no chão, ó. Aqui. Isso, muito bom. Já tá na hora do almoço da quarta-feira. Nem mostrei. Tromei o pré-treino com o Ei. Né, depois do treino e agora almocinho. Não comi nada de manhã hoje, né? Mas, enfim. Aí, agora, a mesma coisa dos outros dias. Arroz, feijão, carne. Com o aparelho. Obrigada, Carlos. Ai, que linda a sua pulseira. E hoje tô tomando um energético, o Red Bull. Esse de melancia, eu amo. Bom, quarta-feira é o dia que eu faço drenagem. Quer dizer, drenagem entre aspas. É drenagem, lipomix, modelador, um pouco de tudo. Mas eu tento fazer toda semana, toda quarta-feira. Me ajuda muito. Nossa, eu tava com tanta fome que eu esqueci de filmar. São seis horas da tarde, começo da noite. Eu comi o resto do meu arroz e feijão do almoço, que eu não consegui comer tudo. E carne. Eu ia filmar, mas comi. Nossa, gente, que soninho. Eu jantei muito cedo. Eu jantei eram seis horas. E aí, eu tô com fome. Vou comer uma banana. Não faz o que eu pensei em... Será que tem um pão, alguma coisa? Eu pensei até em jantar de novo. Mas já é muito tarde. Eu já vou dormir. Eu tava dormindo com a Gia, fazendo ela dormir. Eu vou comer uma banana só e vou deitar já. Bora, quinta-feira de manhã. Hoje tá friozinho. Então, ó meu look de hoje. Eu tô amando esse tênis que eu comprei. Que é o Epic React Flight Night. Tô tomando um energético. E já dormi no pré-treino e comi uma banana. Agora, bora. A gente vai fazer um longuinho em plena quinta-feira. Nossa, eu tô vermelha agora que eu vi, ó. Você não passou o preço do celular aí? Não, mas eu acho que é de... Suor? É. Peraí, espero. É, ó. Porque não tá parando onde acaba a camiseta. Tá mal. Ai, gente. Sete quilômetros feitos. Eu achei que a gente ia fazer mais hoje. Mas minhas pernas, minha panturrilha tava pegando. Gritando, é. Gritando. E amanhã tem também. E amanhã a gente vai correr também. Então, eu tava com uma garete que vai chover. Nem filmei a gente fazendo. A Nina tava junto também. Mas é isso, ó. Treino feito. Sete quilômetros. Tá pago. Tá pago. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E ontem eu não fui pro balé. Esqueci de falar aqui. Eu já tava meio com preguiça de ir. Imagina se tivesse ido. Que tu sobrou da pena. Não, é. Aquele já tinha falado. Não vai. Pra gente correr amanhã, tá? É. Eu já tava com preguiça de ir. Aí no final a Gigi causou. Fez birra e acabei não indo mesmo. Entendeu? Eu falei, ah, não. Aí quando ela acalmou, o Leandro falou. Sete e meia, você não vai pro balé. Eu falei, ah, mano. Ela acabou de acalmar. Eu não vou sair daqui agora, né? Aí eu não fui. Janta da quinta-noite. Sopa, caldo verde. Na verdade a Gigi que pediu. Não, ela fez uns carcassos. Ela pediu muito. Aí ela comeu duas colherzinhas. E aí tô eu jantando. Nem mostrei meu almoço, mas meu almoço foi às quatro da tarde. Agora é pouco. Agora é pouco. E foi aquilo ali, ó. Arroz, feijão e carne. A mesma coisa do jantar de ontem. Comi uma banana e bisnaguinha de tarde. Bom dia. Ó, Gigi tá comendo goiaba. E aí a mamãe falou, vou comer goiaba também. Não comi muita fruta essa semana. Só banana. Então vou comer goiaba. Oi, sexta-feira. Gente, eu não filmei nada hoje. Fui treinar com a Kelly. Ah, eu só comecei que eu comia goiaba, né? E aí eu fui treinar. Falei meu pré-treino, tudo. Fizemos cinco quilômetros na rua. Em 45 minutos, eu acho. Hoje foi um regenerativo. Eu treinei a semana toda, desde domingo até hoje. Aí não comi nada de pós-treino. Não tomei o whey, não tomei o pós-treino. Tudo errado. Eu cheguei, fui direto pro computador trabalhar. Aí tomei um banho e agora falei, ah, já vou almoçar. Já tô morrendo de fome. Aqui, ó. Arroz, feijão. Pouco feijão, que eu já não tô mentindo aqui não. E carne. E à noite eu tô querendo comer uma pizza. Ai, Gigi tá falando de pizza a semana inteira aqui. Eu tô ficando com vontade agora. E tô tomando um energético. Daqui a pouco eu tenho que sair pra uma gravação. Então eu vou comer rapidinho e bora. Cestou. E hoje o jantarzinho tá diferente. Só o casal. E ó, aí pode, né? Treinei a semana toda. Vou comer uma parmediana. Um macarrãozinho. E um chopp. Tá top. Ah, gente. Cestou, né? Tem que ter uma sobremesa. Mas assim, hoje em dia, pra comer a sobremesa, eu tenho que pensar se vale a pena. E essa vale. Eu gosto muito. Que é essa torta de limão do coco bambu. Porque, tipo assim, gente, é só a parte boa da torta. Tá vendo? Ela é muito boa. Geladinha. Ela parece um sorvete cremoso. Ai, eu amo. Então essa é uma sobremesa que vale a pena. Bom dia, sábado. Tô aqui, ó. Comendo minha banana de pré-treino. Hoje é meio day off na minha planilha da Kelly. Teoricamente. E hoje eu tô sem a minha filha em casa. Ela dormiu na minha sogra ontem. Então eu poderia aproveitar pra dormir até mais tarde, descansar, não fazer nada? Poderia. Mas aí o que aconteceu? Eu fui chamar a Carol, minha prima, pra correr no domingo. Pra gente fazer um treino. Não só a gente, que a minha tia, a Kelly não vai tá aqui, né? Aí eu falei... E a Carol também tá treinando pros 21. Aí eu falei, Carol, e aí? Tudo bem? Bora correr nas duas no domingo? Falei, 5K, né? Vamos fazer longuinho, nem nada. Aí eu falei, ah, se quiser também posso sábado, né? Tipo, eu também poderia hoje. Falei, ah, dependendo aí eu descanso no domingo. Aí ela falou, ah, sábado eu não posso, mas topo no domingo. Ela, ah, inclusive... Vou fazer uma aula de hot yoga com a minha mãe no sábado. Quer ir? Aí eu falei, ah, eu tenho live às 10 da manhã. Ah, a gente pode ir na aula das 8. Eu falei, tá bom. Vou lá conhecer. Nunca fiz hot yoga na minha vida. Estou indo, cabelo coque preso. Eu sei que eu vou suar pra caramba. Aí blusinha top. Bermuda, que eu até mandei pra Carol. Vou de bermuda, vou de legging. Ela falou, meu, é muito quente. De bermuda, tal, beleza. Descalça. Eu vou colocar uma blusa de frio só pra sair, né? E levar toalhas. Porque a gente vai ficar pingando. Aí eu, ah, ok. Gente, me inscrevi lá. Tô indo. Nem sei por que que eu tô indo. Porque eu não gosto de calor. Mas vamos ver como vai ser esse rolê. Gente, olha isso. Gente, a gente tá aqui na sala muito quente. Só de entrar. Eu já tô, tipo assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Tô morrendo. Parece que eu tô dentro de baçal, né? Limpar as mãos. Beleza, limpar os ombros. A mesma perna. Quem inspirou, pé direito. Vai lá na perna. Ó, o lugar que não pode. Ao expirar, ó. Vem com a prancha. Munda esse joelho do meio. E aí a prancha. Pra que mais você ativa essa perna. Mais você consegue sentir esse pulso. Gente, eu nunca suei tanto na minha vida. Tipo assim, em todos os meus poros. Eu tinha que ficar limpando o olho de suor. Eu gostei do yoga, mas eu não gostei do calor. Não goste. Eu gostei, gente. Eu gostei. Eu não gostei do calor. Gente, sério. Não é pra qualquer um fazer essa ó, não. Cara, se você tem problema de pressão, problema com calor. Eu sou essa pessoa que não lido bem com calor, não. Então, eu faria yoga. Mas não faria hot yoga de novo. Não gostei da parte do sala quente. Aí, quando acabou, eu falei. Pra sair daqui, pra sair daqui. Foi dando até uma claustrofobiazinha, assim. Aí, na hora que eu saí, parecia até que o ar condicionado tava ligado. Mas era só a rua mesmo. Eu falei. Nossa, a pressão até subiu. Então, é isso. Mas, exercício do dia tá feito. Agora, eu preciso correr, tomar banho. Porque eu tenho live daqui a pouco. E não consigo nem comer. Tô até melhor. Bom dia, domingão. Quem disse que eu não ia treinar hoje? Já tomei meu café da manhã. Comi um pão com ovo mexido. E tô indo fazer uma aula de bike. Indoor, né? Ontem, eu acabei não filmando o resto do meu dia. Mas, o que eu comi ontem? Eu almocei um risoto. Comi uma sobremesa. Comi um pudim de leite condensado. É que eu tava na casa de visita, né? Então... E jantei um hamburgão. E tomei muito refrigerante ontem. Ontem foi assim... Hoje eu já vou voltar pro eixo hoje, entendeu? Não dá pra ser o final da semana inteira. Se não, acaba com a semana inteira. Mas, vou pra aula de bike agora. Aula de bike feita. 40 minutinhos, 300 calorias. Check. Pro domingo. Agora, bora pra casa. Pior que eu comi o pão. Acho que eu não comi com muito tempo de intervalo. Não comi, acho que é tipo... Eu acho que eu comi com uns meia hora, 40 minutos antes da aula. Mas ainda tá aqui, ó. O pão com ovo que eu comi. Normalmente, eu só como uma banana antes de vir treinar. Mas aí, a minha cunhada Larissa foi em casa, levou pão e tal. Eles estavam tomando café da manhã. Aí, eu fiz um pão com ovo pra mim. Bom, bora voltar. Acabei de pensar. Eu devia ter trazido o Whey pra tomar agora. Tipo, vou no caminho de volta, né? Tipo, pós-treino. Mas vou tomar só quando chegar em casa. Bom, gente, acabei nem filmando o que eu comi hoje. Domingo, a gente ficou na piscina. E aí, depois... Não comi nada. Depois que eu voltei da bike, só tomei Whey no cabelo. E aí, a gente foi pra casa da minha tia. E eles fizeram um churrasco. Então, eu comi churrasco, né? Tipo, carne, linguiça, um pouquinho de pão de alho, arroz e farofa. E não comi doce. E também refrigerante. Porque, né? Churrasco, refrigerante. Combina. Só que a gente fez isso agora há pouco. Tipo, assim, quatro, cinco da tarde. Então, foi o nosso almojanto. Eu nem vou jantar. Tô com a comida. O churrasco é aquela coisa que você fica comendo de pouquinho em pouquinho. E não para, né? Então, tipo, você come até se empantuar. Bom, é isso. Acho que deu pra vocês verem um pouquinho da minha semana de treinos. Eu treinei de segunda a domingo. Na verdade, de domingo a domingo. Porque domingo passado eu também treinei. Então, sem pausa, sem descanso. Teoricamente, era pra eu ter descanso no sábado. Mas eu inventei de fazer aquele hot yoga, né? E hoje foi bike. E é isso, assim. O que eu tenho feito, basicamente, é treinar quase todos os dias. Não é sempre que eu faço todo dia, igual eu fiz essa semana, né? Mas treinar quase todos os dias. Musculação e corrida. Aí o balé, quando eu consigo ir. Então, essa semana eu só fui segunda. E aí faço esporadicamente outras coisas. Então, a gente fez... A gente tá gostando bastante de fazer bike. Eu faço eu, minha irmã, minha prima e tal. Então, a gente tem gostado bastante de fazer... Eu faço quando dá, normalmente, de final de semana. Porque durante a semana, pra mim, fica difícil. E, às vezes, a gente tá experimentando coisas novas. Então, essa semana eu fiz o hot yoga. A gente tá querendo ir num outro que é, tipo, de corrida na esteira. Dentro de uma sala fechada. Na pegada da bike. É, tipo, um spinning. Mas, tipo, uma corrida na esteira. Mas a gente tá criando coragem pra ir nesse. Enfim. Então, basicamente, tá sendo treinos e treinos e treinos. E a alimentação... Assim, é o que eu falei, gente. Eu não estou fazendo dieta. E vocês viram aí. Então, eu me permito comer as coisas que eu tô afim de comer. Final de semana, principalmente, que... A gente vai, vai pra casa dos outros. Faz churrasco, faz isso, faz aquilo. Beleza. É... Esse final de semana, eu estrapolei até demais. Porque a gente, tipo, comeu besteira sexta, sábado e domingo, né? Mas, enfim. E aí, durante a semana, a minha alimentação é mais normal. É, tipo, a comida que vai ter em casa. Tipo, o almoço ou a janta que tem aqui. Que, normalmente, arroz, feijão, carne, arroz, feijão, frango... É... Salada, nada de salada e nada de legumes. Salada, a gente não comprou, porque a gente voltou de viagem agora. Então, tipo, ainda tá... Tinha nada de comida pronta, nada de coisa comprada. Aí, Leandro foi comprando, mas não comprou salada. E legumes... Tinha brócolis essa semana e eu não comi, confesso. Tava calor e aí eu ficava, tipo, ai, brócolis... Mas eu comi um pouco de abobrinha e de batata e cenoura lá naquela carne de panela, né? Mas tá faltando também na minha alimentação um pouco mais de legumes e verduras. Essa parte eu tô realmente em falta. E outra coisa que eu preciso voltar a fazer é suco verde de manhã. Eu confesso, eu amo tomar suco verde de manhã. Eu só fico com preguiça de fazer. Então, quando o Leandro se anima de fazer também, aí ele faz pra ele e pra mim, aí eu tomo. Mas quando ele não tá fazendo, tipo, essa semana ele não fez, aí eu também não tomo. Mas eu gosto bastante de tomar suco verde de manhã, assim... Voltando do treino, tomo um suquinho verde e tal. Mas a semana foi muito corrida. A gente ficou a semana inteira em casa, não foi pra escola. E aí, bagunçou toda a nossa agenda, sabe? Mas mesmo assim, empreendei todos os dias. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, tá? O meu ritmo de treino, de alimentação, o tipo de treino que eu tô fazendo, a ideia não é vocês se inspirarem, repetirem ou fazerem igual, tá? É simplesmente eu tô compartilhando o que eu tenho feito. Eu tenho uma personal que me acompanha em todos os meus treinos ou que me passa os treinos que eu vou fazer se eu tô sem ela, né? Não é nada da minha cabeça, não é na loucura. E a alimentação é o que eu falei pra vocês. É simplesmente a minha alimentação que a gente tenta comer mais comida de verdade no dia a dia, sabe? É isso. Deixa um joinha aí, se inscreve no canal. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.